Bré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo de notícias de arte e cultura. Vocês, se tiverem o ouvido muito afiado, vocês vão escutar o barulhinho da chuva que tá caindo um temporal aqui. Não tenho outro horário pra gravar esse vídeo, vai ser agora mesmo. E hoje eu tenho uma notícia muito mara, que é sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que esse ano vai acontecer de forma totalmente online. O que é uma maravilha, porque o Brasil inteiro vai ter acesso a uma mostra que geralmente só acontece em São Paulo. E mesmo quando é aqui em São Paulo, eu tenho muita dificuldade de acompanhar, porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. A mostra vai estrear agora no dia 22 de outubro e vai até o dia 4 de novembro. E é possível vocês conferirem toda a programação no site, que vai estar aqui na caixa de descrição e na tela. Como que vai funcionar essa mostra? Vocês vão poder entrar no site, lá vocês fazem um pequeno cadastro e vocês já podem ir navegando pela programação e pensando o que você gostaria de assistir, o que você não gostaria, separando algumas coisas, favoritando algumas coisas. Tem uma programação maravilhosa com muitos fios nacionais, uma programação maravilhosa com muitas coisas de diversos lugares do mundo. Coisas que geralmente não entram em cartaz, quer dizer, numa vida normal não entrariam em cartaz. Então tem coisa que a gente só consegue realmente ver na mostra e depois, assim, baixando. Tem coisa que nem baixando a gente consegue, sabe? Então vale muito a pena procurar por coisas menos comerciais. Coisas que você sabe que depois não vai entrar em cartaz, que vai ser difícil de encontrar em outros lugares. De quarta pra quinta, quando der meia-noite, vai começar a ser vendido esses ingressos. Os ingressos vão custar R$6,00, então eu acho que é um preço super justo, super acessível, muito bacana. E aí você vai ter três dias pra assistir esse filme na mostra Play, só que você paga R$6,00 por visualização. Então você não vai poder assistir mais de uma vez o mesmo filme. Se você quiser ver o filme de novo, vai ter que pagar de novo. E cada filme vai ter um número limite de visualizações, que vai girar em torno de duas mil visualizações. Então esse é o momento que a gente fica tenso, nervoso, ansioso, porque a gente talvez não consiga os nossos ingressos, por mais que seja online, porque tem esse limite. Além da plataforma de streaming Mostra Play, você também vai poder conferir a mostra por outros dois lugares. Pela plataforma do SP Cine Play e pela plataforma do Sesc Digital. E nessas duas plataformas, os ingressos, os filmes, as coisas que terão ali, serão totalmente gratuitas. Então é uma forma de poder ser acessível e democrático pra todo mundo. E além disso, também a gente vai ter a programação do Cine Drive-In em São Paulo, que alguns filmes vocês vão poder ver quem mora em São Paulo. E aí tem um valor de ingressos que eu não sei informar pra vocês agora, mas aí é só consultar nessa programação completíssima. O site tá muito bem organizado, que é o site da mostra. E junto com todas essas notícias maravilhosas, eu venho contar pra vocês que o filme O Livro dos Prazeres, inspirado no livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres da Clarice Lispector, vai estrear na mostra internacional desse ano. Por enquanto, a gente ainda não tem a data exata que vai passar esse filme, então a gente tem que ficar bastante atento. É o que eu tô falando, quando é de quarta pra quinta, a gente tem que entrar no site e ver lá as datas, ver direitinho pra fazer a nossa organização pra poder assistir. Esse filme é uma coprodução Brasil-Argentina, tem a direção da Marcela Lorde, tem o roteiro da Josefina Trota e da Marcela Lorde. Quem vai protagonizar esse filme será a Simone Spoladori e o Javier Drolas, que é um ator argentino, que já fez vários filmes que eu amo, por sinal. Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, vai contar a história da Lore e do Ulisses, né, eles têm um relacionamento, e a gente vai acompanhando como que vai se manifestando os sentimentos dos dois nessa relação de casal. É uma história que vai falar muito sobre a trajetória da mulher, das percepções, da solidão. Eu gosto muito desse texto da Clarice Lispector, eu acho que é um dos textos que eu mais gosto. É um dos textos que eu acho mais acessível da Clarice Lispector, em termos de linguagem. Tem um vídeo que eu fiz por onde começar a ler Clarice Lispector, que esse é um dos primeiros da lista, assim, que eu colocaria, sabe, junto com a Hora da Estrela e tal. Inclusive, a Lore, que é a personagem protagonista junto com o Ulisses nesse livro, é uma das minhas inspirações e referências da minha peça de Clarice Lispector que eu tô ensaiando. Então, vai ter um pequeno trecho da Lore na minha peça. Eu farei de tudo pra assistir esse filme, e assim que eu assistir, que tudo der certo, eu volto pra cá pra contar pra vocês o que eu achei, fazer uma resenha bem legal pra vocês. Outra notícia em relação à Mostra Internacional de Cinema é que o site do Itaú Cultural também vai disponibilizar alguns filmes gratuitamente, e serão cinco longas-metragens nacionais que foram premiados nos anos anteriores, entre os dias 21 e o dia 4 de novembro. Eu vou colocar aqui na tela os filmes que estarão gratuitos na plataforma do Itaú Cultural, e também vou colocar o nominho deles na descrição pra facilitar pra vocês, porque eu sou muito fofa. E uma última coisa que eu queria falar pra vocês é sobre um evento que vai acontecer só em novembro, mas a partir do dia 23, vocês podem já ir fazendo um aquecimento, que é a Feira da USP de Livros, que também todo ano acontece de forma presencial, lá na USP, aqui em São Paulo, e é uma feira, assim, muito procurada por muita gente, é assim, é uma loucura mesmo, e eles vendem os livros com um mínimo de 50% de desconto pelo valor da capa, então é maravilhoso que você consegue muitas promoções incríveis, e esse ano, essa feira vai ser online. E mais uma vez, a gente tem a parte ruim de não ser presencial, mas a parte boa é que, sendo online, muita gente do Brasil inteiro tem acesso. A Feira do Livro vai acontecer entre os dias 9 e 15 de novembro, mas, a partir do dia 23, vocês vão poder entrar no site, que eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês, e aí vocês vão poder ver as editoras que estão participando, o catálogo que vai estar disponível quando começar a feira, e aí, clicando na editora que você escolheu, no catálogo dessa editora, eles vão te direcionar pra página da editora, e aí você pode efetuar a sua compra. Então, é legal pra você já ir vendo o que você gostaria, o que você pode gastar, né, enfim. Eu, por exemplo, não vou gastar nada, porque eu tenho contenção absoluta de despesas. Eu sei que, pra muitas pessoas que não têm cartão de crédito, é sempre uma dificuldade de usar a plataforma de streaming, da Mostra, entrar nesses sites da feira, mas sempre tem a opção de boleto, e se não tiver, aproveita a parte que é gratuita, gente. Sempre tem um jeitinho de aproveitar de um jeito ou de outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das notícias, me contem aí se vocês estão ansiosos por esse filme de Clarice Lispector, eu tô muito ansiosa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau! Um beijo imenso e tchau!